O Espírito em Análise com André Marouço Na oração dominical, proferida pelo mestre dos mestres, na inovidável ocasião em que um, entre os muitos que acompanhavam Jesus, solicitou que o mestre ensinasse uma prece, o divino Rabi da Galiléia tomou a palavra e discorreu a oração que nunca mais o tempo será capaz de apagar. O Pai Nosso é certamente a prece cristã mais conhecida. Sua importância tamanha que no local onde ela teria sido proferida a primeira vez, em Israel, na igreja do Pai Nosso, ali se encontram colocadas nas paredes construídas sobre o inesquecível Monte das Oliveiras, placas contendo a prece em cerca de 140 idiomas, incluindo o português e até mesmo o guarani. Se de um lado trata-se da oração cristã mais conhecida e declamada, de outro, infelizmente, parece que a maior parte dos lábios cristãos da terra proferem-na sem compreender a extensão dos ensinamentos nela contida. A um determinado momento do Pai Nosso encontramos, abre aspas, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dito dessa forma, nos parece que estamos autorizando que a vontade do Pai se dê, e o bom senso nos parece dizer que Deus não precisa de nossa autorização para fazer valer sua sábia e soberana vontade. Assim, o que nos parece mais ajustado à proposta original da prece seria, abre aspas, tua vontade se fará na terra como nos céus. Fecha aspas. A doutrina dos Espíritos fora codificada através da razão de um pedagogo. Allan Kardec, em absoluto, deixa transparecer em sua obra que estava a criar uma religião. Nós é que a reduzimos a isso. Na proposta original do Mestre de Lyon, encontramos de forma muito clara e assertiva a proposta de criação de uma fé que se regesse pela razão e não pelo dogmatismo e por crenças esotéricas sem lastro de razão. Confiar que a vontade do Pai se dará sempre é crer firmemente que a justiça divina se dá a partir de leis perfeitas e imutáveis. Crer no Pai Nosso é, entre outras coisas, não se julgar privilegiado e ter a ciência que não se pode barganhar com a divindade. Você pode, por exemplo, estabelecer com Deus uma promessa de que se ganhar na mega-sena acumulada poderá ajudar muita gente. Entretanto, se analisar o Pai Nosso com os olhos da razão de quem pensa e não da fé vazia de quem torce, estará ciente de que, para ganhar, em primeiro lugar vai ter que jogar. E é bom estar ciente também de que as estatísticas apontam que é mais fácil um raio cair na sua cabeça três vezes do que você acertar os seis números mágicos. Mas vá lá, alguém vai ganhar o prêmio e esse alguém pode ser você. E acredito, acredite, isso não terá qualquer coisa a ver com a promessa que fez ao Pai de que se ganhasse seria um penemérito. Afinal, Deus conhece intimamente a cada uma de suas criaturas. Sabe bem as dificuldades que experimentamos ao lidarmos com o dinheiro, com a fama, com o poder, com a beleza, com a inteligência e outras bênçãos que, infelizmente, dado o nosso egoísmo, não conseguimos vivenciar com plenitude. Tua vontade se fará significa dizer que estamos expostos ao universo de causalidade. Todo efeito gera uma causa. Jogou na mega-sena e ganhou? A vontade de Deus se dará. Você vai cair em ruína se não souber administrar sua vida com temperança e humildade. Ou terá grande êxito se planejar e administrar bem o prêmio, pensando, claro, em você, nos que te cercam e na coletividade. Note que a relação causal não se dá a partir de uma condenação ou predileção de Deus, mas sim a partir de se escolher os seis números mágicos e em como aplicar o dinheiro recebido. A cabeça do religioso, muitas vezes, é quase similar à de um leitor de contos de fadas. Falta-lhe razão para perceber a administração do universo a partir de leis perfeitas. Ficou doente? Ore e creia que será atendido. O que não significa que será curado na carne, mas no espírito. Acabou o casamento? Eleve seus pensamentos ao Criador na certeza de que não há garantia alguma que o consórcio será reestabelecido. Entretanto, a fé da razão vai te intuir a conduzir à cisão de forma menos traumática e até mesmo encontrará de maneira mais lúcida condições de escolher melhor uma próxima parceria. Ficou desempregado? Enquanto seus lábios e coração recitaram. Pai nosso tem a ciência de que não se pode lutar contra as estatísticas do desemprego. De outra forma, o trabalho não falta a ninguém. E a frase, abre aspas, Deus ajuda a quem cedo madruga, fecha aspas, fará que a partir dos seus esforços o pão te chegue à mesa. E nesse caso, Deus não estará te ajudando, mas simplesmente permitindo que as leis imutáveis recompensem o seu espírito de trabalhador. Tua vontade se fará é uma das provas mais claras da sabedoria divina. Leis imutáveis, mais seres de fé raciocinada e dispostos ao trabalho, igual a obtenção dos melhores resultados. Quer crescer e ser feliz? Seja você mesmo o construtor da sua história. Quer milagres? Eles não existem. Deus não joga dados, não escolhe eleitos, não privilegia ninguém, não pune ou premia a quem quer que seja. O mundo é todo o universo causal. Você traça o seu caminho, as causas de suas andanças serão os efeitos de tuas colheitas. Mas a vontade do Pai sempre se dará. E a vontade do Criador é uma só e se encontra muito bem descrita no Sermão das Bem-aventuranças, quando Jesus diz que brilhe a vossa luz. Cuide-se, você merece. O Espírito em Análise, com André Marosso.